Fala galerinha seja bem vindo a mais um vídeo galera gravando para vocês na chuva aqui tomara que não debriou aqui no celular né galera eu acabei cometendo um vacilo aqui deixei a moto com a chave do contato ligada à noite e acabou descarregando a bateria não quer pegar nem a pau agora vou mostrar aqui para vocês tá dando 5 volts se não me engano aí para vocês verem galera descarregou completamente né aí eu vou ver o que eu faço aqui para conseguir ligar ela tem uma ideia aqui volto daqui a pouco aí galera já tá escuro já a única maneira que eu encontrei para tentar ligar foi ligar aqui na bateria do carro aqui agora já ficou tensão né se não pegar problema vai ser ela não que eu tentei dei ante tranca nela e não pegou tá bom E aí aí pegou o que é que tá embaixo além da nossa acelerar aqui vai impedir